Quais plugins nativos que você recomenda? Estou querendo investir nos plugins pagos. Cara, assim, o Tresury da 1800, que é o meu brother, meu irmão, ele não usa nenhum plugin pago, rapaziada. Porque o notebook dele não tinha capacidade até outro dia, ele não tinha um notebook bom. Agora que ele está ganhando uma grana, ele pode investir aí no notebook bacana. Mas ele me falou antes que o notebook dele não pegava nenhum kit da Waves, nenhum kit da FabFilter, tá ligado? E aí o Pivete fazia tudo nativo. E se você observar os sons que ele mixou e masterizou, mano, tudo numa qualidade absurda, tá ligado? Tropa do Lio Fofo, Bad Cloud, que bateu um milhão, inclusive. Acho que vai bater dois milhões já. Então, tipo, o Pivete, velho, o cara manja, tá ligado? E usou só plugin nativo pra mixar aquelas paradas lá. Tchau. 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 Tchau.